Você não é a primeira que chega aqui com essa baixa energética, esses miasmos da alma saura negra e esse carrão bonito? Muitas chegam aqui assim e vão melhorando, 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 melhorando. Chora, minha linda, chora, chora, minha linda, chora, chora! Isso, bem, chorando e andando. Vamos apresentar as instalações da comunidade. Aqui, embaixo da jabuticabeira, está o pessoal que olha para o céu. Aqui, embaixo da mangueira, está o pessoal que espera a nave de resgate. E ali, pertinho do riacho, está o pessoal da natureza viva. Não se assuste com o nudismo, com o sexo livre. Aqui, não há marido nem esposa, não há esse egoísmo. Somos todos de todas, todas de todas e todos de todos. Aceitamos o sexo entre seres racionais e irracionais. E aqui, você deposita a contribuição, a chave do seu carrão, para garantir a melhoria da comunidade. Pois, à noite, temos roda de violão com a da de samba e, eventualmente, shows com o imbele sangado. E ali, está o anjo enviado Paulix. Paulix é o responsável pela iniciação espiritual dos novatos.